Senhoras e senhores, estou aqui explanando o meu repúdio, desprezo e alto grau de rejeição ao depoimento regado de injúria e discriminação racial e discriminação e intolerância religiosa também do então senhor presidente da Fundação Cultural Palmares, senhor Sérgio Camargo. Que em suas palavras de expressão e pensamentos pífios, chama os integrantes do movimento negro de vagabundos e disse que tudo isso era uma escória maldita e de carona ainda declara que os zumbidos palmares eram filho da puta que escravizava escravos. Essas foram as palavras do cara. Senhores, deixo aqui claro que na Serra da Barriga não havia apenas um movimento quilombola de combate à escravidão e apoio aos refugiados, como também o quilombo dos Palmares era um sistema organizado de sociedade humana, onde tinha suas leis e ordens para combater toda forma de atrocidade, de perversidade, de crueldade que supostamente às vezes um de seus guerreiros causava ao seu próprio povo. Como é em nossa sociedade atual? Se o cara comete um estupro, ele vai pagar por isso. Se ele mata um, tem lei e ordem para isso. Então era assim também na Serra da Barriga. Dessa forma, cabe ao Ministério Público, encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, combater essas palavras de discriminação racial que esse presidente está jogando aí pelos meios sociais, pelas redes sociais. que além de perigosa, ela vai impedir a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Li que o governador Renan Filho disse que essas palavras, esse pensamento desse cara não nos representam. E nós, palmarinos, acredito que eu e todos os palmarinos também garantem que esses argumentos não nos representam. Busco o sonho de que as autoridades, eles enviem um mandado de segurança coletivo ao Supremo Tribunal de Justiça, STJ, para pedir o afastamento desse camargo. E lembrar, né, que a lei que prevê reclusão, a lei, ela prevê uma reclusão de um a três anos para quem estiver praticando, induzindo ou incitando, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou a procedência nacional. Nós, palmarinos, somos diretamente afetados por tudo isso, porque aqui está a nossa fonte de turismo. Precisamos que o turismo venha prestigiar e garantir todo esse legado que Zumbi dos Palmares deixou para a sociedade mundial. E vem esse cara e lutar contra tudo isso. Nós temos que combater esses pensamentos, que esse cara racista saia de uma vez por todas dessa fundação e que o nenhum dos palmares não seja afetado por tudo isso aí. É assim que eu penso. Espero o apoio de todo mundo. Muito obrigado.